Olá pessoal, com muito amor que eu quero trazer para vocês aqui no canal a consulta comportamental. Gente, alguns inscritos aqui no canal tem me pedido, poxa doutor, me manda um vídeo aí de uma consulta comportamental para eu ver como é que funciona, como é o seu trabalho e hoje eu resolvi filmar. Eu dei muita sorte, né, porque a família aqui do Daniel e da dona Cláudia permitiram estar fazendo essa filmagem. O tema da nossa consulta é o Billy, essa figura linda. Olha gente, esse pão só tem dois meses, ainda vai fazer três meses de idade. É muito lindo. Então, no primeiro momento da consulta comportamental, eu preciso ouvir a família. É aquilo que eu sempre digo, toda consulta comportamental, ela deve ter a presença de todos os membros da família que é para que a gente possa entender qual é a demanda. Porque muitas vezes o esposo quer alguma coisa, a esposa quer alguma outra coisa, os próprios filhos querem coisas diferentes e nesse momento da consulta é o momento que a gente vai entender toda a questão social e da dinâmica da família. Porque não adianta trabalhar um cão só em cima de um pensamento de um membro da família e depois isso se tornar contraditório. Bom, eu vou começar pela anamnese, para vocês entenderem o que é a anamnese. É uma pesquisa, é um levantamento de toda a história preguessa do animal, mas como a gente está se falando de consulta comportamental, segue os mesmos parâmetros de uma consulta clínica. Então, Daniel, por que resolveu escolher o Golden? O Golden foi escolhido por causa do aspecto dele familiar, é um cão amigo, que se aproxima mais da família. Nós tínhamos um cão no ano passado, é um cão de companhia, que vai estar, a ideia é que um cão esteja próximo da gente, com alegria, que divida momentos de alegria. E o Golden, pela certeza que consultamos, é um cão assim, que está cedo já, logo de início mesmo. Certo. Eu estou vendo que vocês moram em uma bela casa, eu gostaria de saber o seguinte, esse cão vai dividir espaço com outro cão, ou só ele que tem aqui na casa? Só ele que tem aqui. Só ele, né? O que é que vocês esperam no meu trabalho? Olha, é o primeiro cão que nós temos dessa raça, né? Nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre as características do cão, além do que a gente já sabe, como lidar com ele, né? Ele é novinho, ele morde bastante, a família, brinca a todo momento. E aí a gente também gostaria de entender o momento certo de educar em algum sentido, né? Para uma convivência longa com a gente, né? E saber disciplinar ele, dentro das características que a gente vive, né? E se adequar. Seria essa a ideia. Olha, pessoal, o Daniel está me trazendo uma coisa assim que não é muito comum nas consultas comportamentais que eu tenho feito. Na maioria das vezes, quando eu vou para esse tipo de consultas, existe um problema instalado. E geralmente, são cães que já apresentam alguns tipos de transtornos, né? Como agressividade, como ansiedade, como alfocofagia, como xixi fora do local indicado, uma série de questões. E o que o Daniel está me trazendo aqui é mais uma questão de como ele prosseguir com o manejo desse cão. Agora me fala outra coisa, Daniel. Essa questão, como você fala de entender mais alguma coisa da raça, em relação à parte de adestramento, propriamente dito, você pretende adestrar o seu cão? Ou só é só para corrigir, ou melhor, modificar algum comportamento inadequado? Eu estou vendo que não tem nenhum tipo de comportamento inadequado. Eu vejo que é um filhote e você quer conduzir ele de forma correta. Me fala um pouco disso, para que eu possa entender mais um pouco isso aí. Eu leio bastante que essa raça é uma raça de estragar tudo, né? De morrer tudo, de morrer tudo. E ele, se ele não estiver dormindo, ele está morrendo. Então aí eu não queria que ele morresse estragar tudo. Olha, a primeira queixa, viu, pessoal? Aí, a gente, é para isso que se segue a anamnese. Por quê? Não é só pegar o cão e vai adestrar, sim, Dona Paula? Então, como eu estava lendo sobre ele, que todos dizem a mesma coisa. Então aí eu queria educar ele, para não morrer e para fazer as necessidades fora de casa. Ah, certo. Aí, ó. Observe o que é a consulta comportamental. Quanto o Daniel não me apresentou queixa nenhuma, a Dona Cláudia já apontou que é um xixi no local indicado e também as questões das mordiscadas, das mordidinhas, que é lúdica, bem típica do filhote. Bom, o Billy, até onde eu estou identificando, eu não vejo nenhum tipo de anormalidade, nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de patologia. Até mesmo pelo fato de eu ser veterinário também, né? A gente já consegue perceber o cão. O Billy já deu uma corrida aqui, não está aqui na filmagem, mas já se movimentou bastante. A gente consegue já ver pelas pisadas do animal, pela andada. A gente está acostumado a ver cão andar. A gente observa que ele tem uma alçatura muito bem colocada. E em um canil, pelo olhar o cão, já se sabe que foi um canil indônico. Muito bom o canil, muito bom, muito lindo o cachorro. Então, na Cláudia, é o seguinte, ó. Essa questão do cão morder o filhote é a forma dele se comunicar. O cão, principalmente o filhote, ele se comunica. E o tato dele é pela boca. Ele tem outras comunicações, né? As comunicações verbais, as comunicações corporais. Mas, quando está se falando de mordida, eu estou focando nessa questão. Esse modificar dele é o que eu digo chamado inibição de mordida. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo justamente isso, que eu estou fazendo esse vídeo com a cadeirinha. Eu estou ensinando como é que faz a inibição de mordida de forma bem tranquila. Eu vou iniciar esse tipo de trabalho. E é assim, todo o processo que vai ser feito com o cão, eu preciso da colaboração de vocês. Nós agora vamos falar uma única língua com o Willi. Porque é assim, pessoal. Quando se está dentro de uma família, numa numerosa que é a sua, obviamente, geralmente as pessoas têm conduta diferente com o seu animal. O que eu vou passar aqui para o Daniel, para a Cláudia e para os garotos, é que se coloca um manejo uniforme para que o Willi entenda. Por exemplo, o Willi quando começar a mordiscar a mão, é muito interessante que a brincadeira cesse. Não progrida com essa brincadeira, porque vai levar o Willi toda a mão a se comportar dessa forma. Durante os treinos, eu vou entrar mais em detalhe. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou mais focar na necessidade da família que eu já tenho, que é a queixa principal, que é o caso de xixi e cocô, no local indicado, e a questão do mordiscar a mão. O Willi estava aqui e já está do outro lado, viu, galera? O bom de filhote é isso, porque eles não param. É igual a criança. É o tempo todo isso, né? É o tempo inteiro. Então, essas questões já viram, mas e em relação à parte de obediência? Não sei se vocês já viram, andar junto, sentar, deitar, isso é também um querer de vocês, ou vocês só querem resolver essa questão do xixi, cocô e mordido e cabelo? Não, também. É para a gente educar ele como um querido a sentar, sentar, deitar, deitar, deitar. E também é, tipo, ele tem que passear com ele também. E aí, a gente entender como que é uma das perguntas que você decidiu fazer, a condução dele em um ambiente público, né? Na praça, com mais pessoas, né? Até com outros animais também. É um desejo nosso de que ele passeie conosco também, na rua. Aí, pessoal, aí já observe o que é o poder da anamnese. Eu já consegui entender as questões da demanda de Dona Cláudia. Agora, eu consigo entender mais um pouco do que é a obediência, do que vai se formar esse cão no futuro, que é o quê? Porque todo cão tem necessidade de passear. Outra coisa muito interessante, em uma consulta comportamental de um cão nessa idade, é a socialização. Eu não sei se vocês já ouviram falar, Daniel, sobre a socialização. 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 Socialização é o que a gente chama de perigo de socialização. Seu cão ainda está nesse perigo. É um cão pesado? Ninguém se engana, esse cão eu peguei, carreguei. Eu calculo aí uns 15 quilos a 18 quilos. Eu estou fazendo essa estimativa aí. E uns 15 quilos, um cão desse, está bem pesado mesmo. Essa socialização vai servir, Dona Cláudia, para que o seu cão no futuro não seja um cão ansioso em relação aos outros animais, que não seja um cão medroso em relação ao ambiente, que não seja agressivo em relação a outros animais, mesmo sendo golden. Então, esse perigo de socialização é muito importante. Olha, os colegas veterinários, e eu também, lógico, viso primeiramente a saúde física do animal, mas também a gente não pode deixar de lado as questões da saúde mental do animal. A saúde comportamental, do ponto de vista, como se fala, mental, é humano. Das questões comportamentais. Porque esse cão, se ele for andar essa liberdade, essa capacidade de esse cão interagir, se socializar, ele vai adquirir problemas comportamentais. Isso é muito bom quando vocês procuram um profissional justamente nesse período, que é para livrar essas questões comportamentais no futuro, por falta da socialização. A socialização começa da quinta e vai até a décima segunda semana, que chama período de socialização. Com isso, não quer dizer que ele não possa se socializar nem em fases da vida um pouco mais para frente. Mas ele pode começar agora, que é muito importante. Ah, pode, então. Bom, outra pergunta que vocês me fizeram fora aqui do vídeo foi a respeito de se ele está na idade de iniciar um trabalho. Olha, pessoal, isso é uma pergunta muito comum que me faz durante a minha caminhada aqui para atender os meus clientes. O momento de se treinar ou condicionar um cão é no momento que ele chega em sua casa. Porque muitas vezes as pessoas vão procurar treinar e condicionar um cão justamente quando apresenta a problemática. Vocês têm que trabalhar na frente, igual aqui hoje, vamos começar a trabalhar esse animal. Como um preventivo. Porque vai esperar o problema se infiltrar ou se instalar para depois procurar o profissional? Procura a partir de agora. Eu desde já já me coloco à disposição de vocês, independente que a gente feche negócio ou não feche, de me disponibilizar a orientar vocês como devem conduzir esse cão. Porque o importante do profissional que trabalha com cão não é fechar o negócio, mas sim gerar cãs melhores na convivência social das pessoas. Então, se precisar da minha intervenção, eu vou fazer. Se não precisar, eu oriento a mesma forma. E outra, que faz parte da consulta comportamental. Isso é muito importante que essa consulta comportamental o tutor fique bem satisfeito. Que bom, então. E as vacinas, como é que estão? Então, as vacinas estão em dia. Agora, no estrado, ele vai tomar a da raiva. Mas a veterinária olhou que está tudo ok. Então, acho que... Está tudo tranquilo, né? Está tudo tranquilo. É, bom. Ele está tomando certinho. É. Aqui, a gente, que somos moradores aqui da região litorânea, aqui de uma cidade chamada Lago de Freitas, aqui da Bahia, é endêmica do flebóton. Esse flebóton, ele é responsável por ser o vetor da lestimânia. Lestimaniose é uma doença que aconete o nosso escante. E por isso, desde já, também, eu já deixo a dica para vocês cuidarem dessa parte da saúde do animal. Tá bom. É. E me fala... Quantas vezes esse animal vai comer? Deixa eu lhe dizer. Vamos lá. Certo. Pela manhã, eu coloco a nossa quantidade que eu te mostrei hoje de manhã. Ali tem umas 300 gramas. 200 gramas, 300 gramas. De manhã eu coloco. No almoço, quando a gente está almoçando, eu coloco também de novo. No final do dia, pela tarde, fim da tarde, eu coloco também mais um pouquinho. E à noite, coloco mais. Então, vai ser uns 4 vezes em dia. 4 vezes em dia, tá bom. Tá seguindo a recomendação do fabricante da quantidade em relação ao peso e a asa? Sim, sim. Que era na casa de 700 gramas por dia, mais ou menos. É o que o fabricante... É pelo peso, né? Então, você tem 780 pelo peso que ele já dava, tá indo certinho. Ok. Então, eu vejo um animal vacinado, acompanhado pelo médico veterinário. Do ponto de vista nutricional, tá bem? Olha, só olhar o animal, dá pra ver. E eu senti falta das crianças... Ou seja, das crianças... Do jovem, do jovem, galera! Não vou chamar de criança adulta, daqui a pouco ele vai pra ele, tio. Vem cá, galera! E vocês aí? O que é que vocês esperam do cão? Porque até então só falou o seu pai, só a mão, eu não sei. A gente tem vontade de... Que ele respeite, assim... A nossa ordem de dar uma patinha, deitar... É a nossa vontade que ele faça isso. Algumas... É, isso. Ele comentou, hein, comente? Como? É, comenta. Comenta muito junto, né? É, galera, observe a importância da família estar reunida nesse momento da consulta comportamental. Porque eu consigo identificar essa cidade do Daniel, consegui identificar essa cidade da Dona Cláudia e dos garotos aqui, dos jovens, eu consegui já entender. Lá do Geo, você vê que é muito mais uma questão de obediência, andar. Então, na verdade, é um cão que não tem nenhum tipo de transtorno comportamental, mas é o seguinte, pessoal. A melhor forma de se combater uma doença é a vacina. O que eles estão fazendo aqui é a vacina comportamental. Ou seja, eles se anteciparam antes da instalação do problema para não ter lá na frente um cão problemático. Então, parabéns, seu Daniel, parabéns, Dona Cláudia. É isso aí. Eu fico muito feliz por ter um parceiro muito bom, que é a Quartz. Ela vem dando apoio aqui a gente aqui no canal. E eu acredito que, através disso, virão novos vídeos com mais informações. E vocês vão poder curtir isso aqui no nosso canal. Tem mais alguma coisa colocada? Não, quero lhe agradecer a oportunidade também de esclarecer as nossas dúvidas em relação. Eu sei que é a sua profissão, é o seu conhecimento. E a confiança de você estar passando para nós, essa doutrina, essas informações que, para nós, eram dúvidas. Mito não, porque não é mito. É uma dúvida mesmo. E nós estamos felizes por isso. Esse vídeo eu posso publicar ele nas minhas redes sociais? Claro, é um grande prazer. Então, pessoal, se nós podemos publicar nas redes sociais, até os próximos vídeos e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!